Banca CESP, MPE 2017 É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada, o poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, Anvisa 2016 À luz do princípio da dignidade humana, a CF estabelece que Após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional. Questão errada, segundo a jurisprudência do CFP, Com o STF, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico, hierarquia constitucional e hierarquia supralegal. Logo, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional. Banca CESP, Instituto Rio Branco 2016 Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de leis são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada, não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Banca CESP, TCU 2015 Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta, de fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Banca CESP, advogado Telebras, 2015 As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta e reduzida, porque dependem de norma ulterior para que possam incindir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria. Questão errada, as normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica das normas de eficácia limitada, que só produzem todos os seus efeitos após regulamentação. Banca CESP, TJ 2014 As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela Previsão Constitucional de Proteção ao Mercado de Trabalho da Mulher mediante incentivos específicos. Questão correta, As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, Proteção do Mercado de Trabalho da Mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Banca CESP, PM 2010 Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente e incompatível com o seu conteúdo. Questão errada, As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente e compatível com o seu conteúdo. Banca CESP, MPU 2010 As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Questão errada, As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta. Banca CESP, TSE 2009 As normas constitucionais de eficácia limitada têm por fundamento o fato de que sua abrangência pode ser reduzida por norma infraconstitucional, restringindo sua eficácia e aplicabilidade. Questão errada São as normas de eficácia contida que podem sofrer restrições por norma infraconstitucional e não as de eficácia limitada. Banca CESP, 2019 Policial Rodoviário Federal O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e culminar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Banca CESP, 2017 PC, Delegado de Polícia De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem O ou A. Letra A Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C Mínima periculosidade social da ação. Letra D Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mari M de mínima ofensividade da conduta. A de ausência de periculosidade social da ação. R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. I Inespecividade da lesão jurídica. Banca CESP, 2015 TCU Cargo Auditor Federal de Controle Externo Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado meio jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Item errado, o princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade, ou seja, o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Banca CESP, 2013 STF Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal Brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado! O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula nº 711 do STF A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Banca CESP 2012, AGU, cargo advogado da União A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto Atualmente, o tema se encontra simulado pelo STJ, Súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Banca CESP 2019, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal Adota-se a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tem ocorrido a ação ou a omissão. E tem errado Adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Porém, em relação ao lugar do crime, adotou-se a teoria da ubiquidade, considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, artigo 6º do Código Penal. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. E tem errado O Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, conforme artigo 4º do Código Penal, estabelecendo que se considera praticado o delito no momento da conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Banca CESP 2018, STJ, cargo analista judiciário Tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Item correto Se o crime é permanente, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor durante a prática do crime, é aplicável ao crime em curso. Não é a retroatividade da lei gravosa, pois a lei mais grave, neste caso, não é posterior ao crime. Esse é o entendimento do STF por meio da súmula 711. CESP 2018, PC, perito criminal A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que Sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. Banca SESP 2017, PM, cargo soldado Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial? A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo Escrivão de Polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo e dispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo Agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, E tem errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo Agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa, conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação. Procedimentos internos do MP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo Agente. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP. E tem errado. Tanto o ofendido quanto o indiciado poderão requerer diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica. Após terminado o IP, a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público, MP, para que este proceda ao oferecimento de denúncia. Item errado. De acordo com a literalidade do CPP, a autoridade policial remeterá os autos ao juiz, não ao MP, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do CPP. O oferecimento ou não da denúncia fica a critério do MP, de acordo com a avaliação acerca da existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo. No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. Item correto. O IP não se exige contraditório e ampla defesa. Os vícios do IP não maculam a ação penal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante. Banca CESP, 2014, PGE, Procurador. Acerca das provas, das sentenças e dos princípios do direito processual penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a jurisprudência do STF, é vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias, caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito. Item correto. Se o MP requerer o arquivamento do IP, o juiz, caso não concorde com o pedido de arquivamento, deverá proceder, na forma do artigo 28 do CPP, remeter ao chefe do MP. CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Uma rede local LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps. Item errado. A LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada. A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida. Observação. O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados. É possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps. Banca CESP, Cade, 2014. Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Item correto. É possível classificar redes de computadores de diversas formas, dentre elas tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia. Banca CESP, Telebras, 2015. O acesso à internet com o uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo, geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto. O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Banca CESP, FUB, 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, o computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já um notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que há questão que dizer com o receptor integrado. Banca CESP, Polícia Federal, 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. E tem errado. Redes de abrangência ampla são WAN e não as MAN. Observação. É possível ter redes MAN com transmissão sem fio. Banca CESP, Previc, 2011. Na topologia em estrela, cada nó é interligado ao nó central, mestre, através do qual todas as mensagens devem passar. Este nó age, assim, como os centros de controle da rede, interligando os demais nós, escravos. Nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós, desde que as estações envolvidas sejam diferentes. Item correto. Se em uma rede estrela tivermos computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4, pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2, enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam. Logo, é possível ter comunicações simultâneas. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e 4 computadores clientes. E tem errado. Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, IFF 2018. Alternativa correta. A previsão expressa do artigo 7º do Estatuto é de que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Banca CESP e FAM 2018. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público? A previsão expressa do artigo 7º do Estatuto é de que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. E tem errado. São requisitos básicos para a investidura em cargo público? 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Banca CESP e FF 2018. Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3a. Banca CESP, TRE 2017. Larissa, servidora pública efetiva do TRE Tocantins, estava prestes a completar os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, quando sofreu um acidente, que resultou, após afastamento do serviço por razoável lapso de tempo, em aposentadoria por invalidez. Meses após a aposentadoria de Larissa, a administração recebeu o laudo elaborado pela equipe médica oficial, retificando o resultado que havia resultado na aposentadoria por invalidez à servidora, que foi, então, avaliada como apta para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. Nessa situação hipotética, com base no que dispõe a Lei nº 8.112, de 1990, deverá ser declarada a reversão, devendo Larissa retornar às atividades anteriormente exercidas. item correto, o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando o Junta Médico Oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é feito através da reversão, que deverá ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Banca CESP TRT 2017 De acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, para que um cidadão seja investido em cargo público, ele deverá comprovar alguns requisitos, entre os quais letra A, nacionalidade brasileira ou estrangeira, letra B, gozo dos direitos políticos, letra C, idade mínima de 16 anos ou letra D, aptidão apenas mental. Alternativa correta, letra B Requisitos básicos para a investidura em cargo público, artigo 5º da Lei nº 8.112 1. A nacionalidade brasileira 2. O gozo dos direitos políticos 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo 5. A idade mínima de 18 anos 6. Aptidão física e mental Banca CESP Polícia Civil, cargo papiloscopista 2018 Julgue o item quanto a sua correção gramatical Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos Item correto A grafia está correta Dentária e primária São acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo Técnica Recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas Banca CESP Polícia Civil 2016 Julgue O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I formadora de hiato Item errado Período é acentuada por ser proparoxítona Regra do hiato Acentua-se I, E, U, tônico, formando hiato com sílaba anterior Banca CESP TJ, cargo analista 2012 A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen Boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve Item errado Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve Banca CESP Polícia Federal 2013 Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto nem para seu sentido o caso ou trecho Afim de solucionar o litígio, fosse substituído por Afim de dar solução à demanda Item errado Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade surge a noção de agilidade Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão Item errado Temos o clássico par Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo Logo, senão, é separado mesmo Banca CESP, FUNPRESP, conhecimentos básicos 2016 Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo Não sei porquê Julgue o item que se segue Sem prejuízo para a correção gramatical do período A expressão porquê poderia ser substituída por o porquê Item correto As duas formas seriam possíveis e corretas O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado Sinônimo de causa, razão, motivo Banca CESP, SUFRAMA 2014 Julgue o seguinte item O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo Atende a mesma regra de acentuação gráfica? Item correto Fenômeno e próximo são proparoxítonos Por isso, são acentuadas Banca CESP, MDIC 2014 Julgue o item a seguir O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica Item correto Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas Banca CESP, TRE 2011 Em contribuíram O emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica Item errado Contribuíram É acentuada pela regra do hiato Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005 É correta a forma variante de grafia do vocábulo Projeto de lei com hífen? Item errado Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação Projeto de lei Forma correta Projeto de lei Forma errada Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen Banca CESP, TJ 2011 Os vocábulos ANALÍTICA e TERÍAMOS recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação Item correto ANALÍTICA e TERÍAMOS são proparoxítonas FGV, CARGO TÉCNICO, CONTABILIDADE 2014 Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade Letra A, os ativos Letra B, as receitas Letra C, o patrimônio Letra D, as demonstrações contábeis Letra E, o balanço patrimonial A resposta correta é a letra C O objeto da contabilidade é o patrimônio Patrimônio é igual ao conjunto de bens, direitos e obrigações FGV, CARGO ANALÍSTICA DE CONTROLE INTERNO 2014 As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade à exceção de uma Assinale a Letra A A medição dos recursos que determinada entidade possui Letra B A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade Letra C A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses Letra D A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade Letra E Letra E Fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários A alternativa correta é a letra D A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica, juntamente com a área administrativa Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil, as outras alternativas estão corretas Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que É uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira São entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa E tem errado A contabilidade não possui o objetivo de controlar o caixa Observação Entre os objetivos da contabilidade, está o de controlar o patrimônio como um todo e não apenas o caixa VUNESP, cargo analista técnico-científico, contador 2019 Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que É uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil Que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos Item correto É uma definição válida É fato que, entre os objetivos da contabilidade, está o de fornecer informações úteis aos seus usuários Para a tomada de decisão sobre entidades econômicas O campo de aplicação da contabilidade VUNESP, cargo analista técnico-científico, contador 2019 Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que Corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico O valor econômico de um ativo é definido como sendo o seu custo histórico de aquisição Item errado A assertiva refere-se à técnica da escrituração e não à definição da contabilidade NCUFPR, cargo técnico, contabilidade 2019 Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que O objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade Item errado O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis NCUFPR, cargo técnico, contabilidade 2019 Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que O controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio Item correto Coletar, armazenar e processar são ações relacionadas ao controle do patrimônio Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos Como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo